Veja só que perigo, uma criança de apenas 3 anos saiu sozinha de uma escola. Câmeras de segurança registraram o garotinho, veja comigo. Ó, detalhe, não perca essa informação, é um menino de 3 anos que saiu sozinho da escola e foi filmado andando perdido na calçada, chegou a atravessar uma avenida movimentada e continua andando ali pela calçada sem que ninguém se desse conta que não tem nenhum adulto responsável do lado. Dani Brandt, eu fico imaginando os pais ao verem essa cena. Uma criança que poderia ter sido atropelada, uma criança que poderia ter sido sequestrada ou outras coisas piores que eu não vou nem pensar aqui. Essa criança foi encontrada pela família depois? Foi encontrada, Darson, você falou desse desespero que com certeza foi sentido pela família ao assistir essas imagens e foi um desespero que a mãe sentiu, porque foi ela que encontrou o filho ali na rua perdido. Meu Deus! A gente acompanha agora o momento que ele sai dessa escola, é uma escola municipal de educação infantil, ele sai sem que nenhum funcionário, nenhuma monitora, ninguém percebesse ali a saída dessa criança de apenas 3 anos e olha só, ele atravessa a rua e olha quem encontra o próprio filho perdido, a mãe. E essa mulher ficou revoltada e não poderia ser diferente, ela foi até a escola e falou escuta, acabei de encontrar o meu filho no meio da rua perdido, como é que vocês deixaram ele sair? Ninguém soube explicar o que aconteceu, esse caso chega pra gente da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o menino foi flagrado então pelas câmeras de segurança saindo ali do local, a mãe descobriu por quê, chegou o horário de buscar o filho na escola, ela foi buscar, encontrou o filho no meio da rua, falou, filho, o que você está fazendo aqui? Mãe, eu saí da escola, ninguém viu, ninguém prestou atenção no que poderia ter acontecido e todas essas possibilidades que o Darlison trouxe aqui, de fato, são possibilidades super perigosas e que poderiam ter acontecido. Felizmente, terminou bem, a mãe encontrou o menino a tempo, mas poderíamos tratar de uma tragédia, ainda bem que foi ela. Segundo a mãe, o próprio filho diz que saiu junto com outras crianças e que os professores e que ninguém teria falado nada. Saiu ali no bolo, né? Exatamente, a prefeitura da cidade diz que está investigando os casos, o caso que já está conversando, inclusive, com todas as partes, com a mãe também, com os responsáveis ali da escola. Estamos falando da Escola Municipal de Educação Infantil, Maria Floripes Alves, que fica no bairro de Luizote de Freitas, em Uberlândia, e a mãe já pediu a transferência do filho, porque ela não confia mais, né, Darlison? Não confia mais, de jeito nenhum. É difícil, né? Agora, uma criança inteligente, né? Você viu que, aparentemente, ela refez o caminho de casa, porque ela poderia simplesmente ter saído, né? Ficado perdido, de um para o lado para o outro, ia começar a chorar, alguém ia perguntar, mas não, ó. Ela, aparentemente, vai calma, atravessa a faixa de... Na faixa de pedestre, tem mais educação do que muito adulto.